Meus caros amigos e amigas, seja bem-vindo ao nosso canal. Nosso objetivo é trazer informações sobre o mundo das moedas numismática, nacionais e internacionais. Hoje vamos apresentar a moeda de um peso do ano de 1959 da Argentina. O breve histórico da moeda e valor de cantado numismático de compra e venda a seguir. Vamos deixando o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos conteúdos. Interaja conosco nas redes sociais e compartilhe com seus amigos e amigas. Comentários, sugestões ou dúvidas serão bem-vindas e respondidas. Breve histórico da moeda argentina. O sistema monetário e bancário argentino antes da criação do Banco Central. Até 1881, o sistema monetário e financeiro argentino era caracterizado pela coexistência de uma multiplicidade de moedas emitidas por diferentes bancos no país ou no exterior. Em 1881, uma moeda nacional foi instituída e vinculada ao padrão ouro. A reforma monetária e bancária de 1935, o Banco Central da República Argentina, BCRA, nasceu como uma entidade mista com participação estatal e privada, que tinha entre as suas funções a exclusividade nas emissões de notas e moedas e a regulamentação da quantidade de crédito e dinheiro, bem como a acumulação de reservas internacionais, controle do sistema bancário e atuação como agente financeiro do Estado. Informação da moeda do anverso. Éfígie da liberdade usando um boné frígio virado para a esquerda, ao centro. A inscrição circular, República Argentina, separado por duas estrelas, liberdade, tudo dentro de um colar de pérolas. Informação da moeda do reverso. Valor facial 1, ao centro, sobre a inscrição peso, abaixo a data de quase de 1959, ladeado por dois ramos de oliveira, acompanhando a curvatura da orla, tudo dentro de um colar de pérolas. Informação técnica da moeda de um peso do ano de 1959. País, Argentina. Valor facial 1, peso, ano 1959. Período peso argentino, 1881 a 1969. Tipo de moeda, circulação normal. Composição, aço com revestimento de níquel. Tipo de bordo liso. Formato redondo. Alinhamento, moeda 180 graus. Peso 6,5 gramas. Diâmetro, 25,5 milímetro. Espessura, 1,5 milímetro. Limite é de circulação. Nacional emitida pelo Banco Central da Argentina. Origem, casa da moeda argentina, Buenos Aires. Observação, alinhamento, moeda 180 graus. Gira na horizontal em torno do eixo central da moeda, conforme ilustração acima. Informação de cunhadas da moeda de um peso. Ano 1959. Foram cunhadas 237 milhões, 733 mil. Valores em reais, MBC2. Soberba 6, flor de cunho, 18 reais. Observação, catálogo padrão de moedas mundiais de 2019, de 1901 a 2000. Quadra, 16ª edição. Alinhamento, moeda 180 graus. Moedas que, quando girada no seu eixo horizontal, têm o seu reverso na mesma posição do inverso, conforme ilustração abaixo. Nota, os valores de catálogo não representam valores de compra e venda, apenas indicadores e sugestões de valores para mais ou para menos. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. O seu like é muito importante para o crescimento do canal. Assim, o YouTube entende como conteúdo relevante. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. E nos acompanhe nas redes sociais. Na descrição do vídeo há os links para interagir conosco. Um grande abraço aos inscritos no canal Mildos Numismática. Deus abençoe a todos. Mildos Numismática.